...extra oficialmente da desistência do Atalanta em relação ao Wesley. A gente, embora conte esportivamente com o jogador, e esse é o nosso pensamento, o Wesley tem um potencial incrível, a gente confia no atleta, tanto que acabou de renovar o contrato dele. As negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes, de forma repentina a Atalanta desistiu do negócio, havia uma discussão pequena de cláusula quanto à data para terminar o trâmite para que o jogador fosse inscrito, lá entre os dias 23 e 26, não era a data da viagem para o atleta para exames, era a data para terminar todo o trâmite de exame, assinatura de contrato. A Atalanta fez o contrato, a única cláusula que havia discussão era esse prazo para terminar todos os trâmites. Depois, hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que inicialmente eles queriam, poucas horas depois deles reclamarem dessa única alteração no contrato, e hoje à tarde a gente foi comunicado informalmente que eles desistiram. A gente imagina que eles tenham encontrado um outro atleta que interesse mais a eles do que o Wesley, e a gente não entendeu, mas assim, a gente, como sempre contou, conta muito com o Wesley, da mesma forma, esportivamente, é um atleta que nos ajudou e vai continuar ajudando muito, tem um potencial enorme, a gente acha que é um atleta que no futuro vai fazer parte da seleção brasileira, vai ajudar demais o Flamengo, e mais uma vez a gente não entendeu a postura do Atalanta, eu acho que deve ser que encontraram um outro jogador que interessou mais a eles nesse meio do processo de negociação, eles deviam estar com duas negociações em aberta, a primeira opção deles devia ser outra, quando a primeira opção fechou e desistiram do atleta, e a gente julga que foi isso que aconteceu. Mas a gente vê a todos.